Bom, para o que você está fazendo agora para ver comigo uma das principais histórias desta quarta-feira. Você se lembra do René Sena? Com esse nome, aonde ele vai ganhar? Na Mega Sena. René Sena é um dos mais famosos ganhadores da Mega Sena. Ele é um homem que é deficiente, anda de cadeira de rodas. Tem gente que fala, não pode mais falar deficiente, portador de necessidades especiais. Toda hora muda aqui as nomenclaturas, não importa. Ele vive numa cadeira de rodas, gosta de frequentar um bar, ele joga na Mega Sena, ganha uma fortuna, mas é assassinado. A polícia investiga e descobre que a mulher dele, a esposa dele, está por trás, Adriana Ferreira Almeida. Aqui está ela, Adriana, com o René Sena. A Adriana, ela ficou com ele depois que ele ganhou na Mega Sena. Então ela já veio no pacote. Ele é assassinado. E aí começa uma briga para ver quem vai ficar com a herança. 120 milhões de reais estão, neste momento, em uma agência bancária. 120 milhões. Só que a polícia descobriu tudo e a mulher foi condenada. Adriana Ferreira foi condenada pela morte do marido. Pegou 20 anos de cadeia. A justiça acaba de rejeitar o último recurso da viúva da Mega Sena. Ela agora está condenada definitivamente pela morte do marido. Mas uma novidade chamou a nossa atenção e é isso que eu vou compartilhar com você agora. Depois que ficou rica, a Adriana mudou. É uma outra mulher. Veja comigo, a Adriana Ferreira. Andando pelas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro. Diz que o sonho dela era conhecer Paris, Nova Iorque. Só que ela vai presa, consegue habeas corpus, sai. Perde o habeas corpus, volta para a cadeia. Consegue soltura, sai. E do outro lado tem a filha do René Sena. A mulher, condenada pela morte do marido. A filha está só esperando para pegar a herança, porque ela não tem nada a ver com o crime. E ela precisa pegar o dinheiro, porque é direito dela. O que chama a atenção é que a filha Renata, filha de René Sena, o milionário que foi assassinado, ela entrou na justiça, agora, com um recurso para dividir a herança com quem? Com a madrasta. Por que Renata quer dividir a herança com a madrasta? Por que que Renata, filha legítima de René Sena, quer dividir a herança com a assassina do pai? É o que você vai saber agora. E tem uma explicação muito interessante. Elas se dão bem, Gotino? Não. Elas se falam? Não. Elas se odeiam? Sim. Mas por que que a filha do René quer dividir a herança com a assassina? O ex-lavrador René Sena, ele foi morto em janeiro de 2007, um ano depois de ganhar na Mega Sena. Então ele nem teve tempo de torrar a grana. A grana está parada no banco. A Adriana foi condenada, já em primeira instância, em dezembro de 2016, começou a recorrer, pena de 20 anos de prisão. A condenação dela é por ser a mandante do assassinato do ex-marido. Inclusive, um dos assassinos é um namoradinho dela, um amante. A defesa pediu a diminuição da pena, mas o pedido foi negado. Agora, a Adriana está esperando outra decisão da Justiça. O julgamento do último recurso do processo que vai definir a partilha da herança de René. São 120 milhões de reais e a Justiça anulou o testamento que beneficiava a Adriana e Renata. Tem um testamento, correto? O testamento que beneficiava a filha e a mulher foi anulado. E a filha do milionário recorreu. A Renata, de 32 anos, quer que a mandante do assassinato do pai receba metade da herança, 60 milhões de reais. Por quê? Eu vou explicar. Com o cancelamento do testamento, as duas deixam de ser as herdeiras diretas. Qual é a outra opção? Dividir a herança com os irmãos do René Sena. E são nove. Se elas conseguirem manter o testamento, elas dividem a herança entre as duas. Com a anulação do testamento, elas têm que dividir com os irmãos de René Sena. São nove. Passa a ser onze. 120 milhões. Ao invés de cada uma pegar 60 milhões, cada uma vai pegar 10 milhões. 10,9, para ser mais preciso. Qual é o argumento da defesa de Renata? Que a Adriana não tinha a intenção de matar o milionário quando o testamento foi feito. Porque o testamento foi feito no começo, logo que ele ganhou. Olha só. O recurso vai ser julgado até o final deste ano. E atenção. A Adriana e René se conheceram quando ele era um simples lavrador. Nessa época, eles não tiveram qualquer envolvimento. O relacionamento começou depois que o René já estava milionário. Ele ficou bonito. Ele ficou atraente. Ficou sensual. Ele ganhou um prêmio de 58 milhões de reais. Só que o dinheiro ficou rendendo juros, sem mexer. Foi corrigido. Está hoje em 120 milhões de reais. A nossa equipe conversou com a Adriana. Quando a nossa equipe conversou com ela, ela tinha acabado de ser absolvida no primeiro julgamento. Só que foi anulado. E aí, em 2016, ela foi julgada novamente e condenada a 20 anos de prisão. Olha, presta atenção nessa entrevista com a viúva do René Sena. Ela conta como conheceu ele, fala da família e diz que nunca pensou no dinheiro do marido. Eu não caí de paraquedas na vida dele, entendeu? Foi ele que me procurou, entendeu? Foi eu que fui atrás dele, ele que foi atrás de mim. A família dele distorce a história toda. Eles contam outra versão que não é a versão verdadeira, entendeu? Eles contam outra história, mas por quê? Para poder me prejudicar em tudo, fazer aquela comoção toda que teve. Toda a misura, por causa do processo, para poder denigrir a minha imagem, entendeu? Aí ele ficou doido, né? A sua vida estava separada. Aí ele queria, desde essa época, ele era normal, ele tinha as duas pernas, uma aparência boa, entendeu? Começou a me ligar, estava sozinha. Aí começou a me ligar, parecia lá, assim, do nada, lá em casa. Quantos tempos vocês namoraram até casar? Foi rápido. Foi rápido. Aí, quer dizer, um mês e pouco, mais ou menos, um mês. Nós não casamos, nós morávamos juntos. Eu me apaixonei, assim, amor, primeira vez, aquela coisa que você se apaixona na hora. Mas foi criando amor com uma convivência, no dia a dia, o homem era Deus do céu e eu na terra. O homem era louco por mim. Eu não tinha como ficar apaixonado por ele. Tudo pra ele era eu. Tudo, tudo. Então, você acaba se apaixonando mesmo, assim, sabe? Não gosto nem de comentar sobre esse assunto, porque foi muito cruel o que fizeram com ele e o mais cruel ainda o que fizeram comigo, me acusar, né? Porque eu que cuidava, eu que estava ali do lado, eu que brigava por ele entrar na rua. Eu sofri muito, eu nem tenho noção. Eu gosto de viver a minha vida, assim, do jeito que eu vivo, entendeu? Minha liberdade, eu vou aqui, eu vou ali, entendeu? Coisas que eu fiquei cinco anos sem poder viver, sabe? Porque me privade muita coisa. Eu não tenho essa sede do dinheiro, entendeu? Ser feliz, viajar, entendeu? Aproveitar a vida, viver é normal. Cuidado com o que tu bota, hein? Viajar pra fora do país. Com certeza. Quer conhecer onde? Ah, eu não sei. Nova York, Londres, Paris.